Música Bem-vindo à segunda parte do Fair Play. A minha convidada tem uma frase que a diferencia enquanto ser e sobre ela florescem poemas e histórias que nos encantam. Sua frase é clara. Eu desejo a vitória, logo persisto na luta. Bem-vindo, Isabel Ferreira, ao Fair Play. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço a presença aqui da Isabel. Eu estive a ler o seu portfólio, exaustivamente. Aliás, antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, tinha-lhe dito isso e ainda abordámos algumas coisas por alto. E eu, quando terminei a minha apresentação, a frase relativamente à persistência e à luta, no final, antes de ir para a história toda, eu para mim mesma disse, se eu estou perante uma mulher batalhadora, é? Sim, eu sou uma mulher batalhadora. E não poderia ser de outra forma, até porque a vida nos impele à luta, não é? E cá estou. Dizem que eu sou uma guerreira das letras angolanas. Isto a nível internacional, não é? Sim, a nível internacional. Eu me sinto muito lisonjeada, primeiro, porque quando vou a estes países, eu sinto que deixo uma semente e que outros virão regar ou colher. Para mim isso é ótimo, porque é como se tivesse a abrir portas para as novas gerações, que possam surgir nos países lá fora, no exterior, e ter sempre um contributo, é sempre uma referência da nossa terra, Angola. Sim, principalmente por causa disto também, como referência, e porque eu acredito que Angola deve ser conhecida também no campo literário, porque até então outros nomes eram conhecidos e os nomes femininos quase que ocultados. Por quê? Por quê, Isabel? Eu penso que, a meu ver, havia ainda naquela altura uma espécie de discriminação do gênero. A primeira vez que eu fui à Bahia, perguntaram-me com uma certa assombração se as mulheres angolanas não escreviam. E eu prometi a mim mesma ser uma guerreira, uma batalhadora, que pudesse, sempre que me fosse possível, levar a arte, a literatura, o artesanato, para países que só conheciam Angola pela questão da guerra. Guerra e da escravatura, e coisas que não trouxessem de grande valor à própria nação. Li atentamente a sua história e há uma frase que me tocou enquanto mãe, enquanto filha também, em que diz o seguinte, soube o que é receber mimos da minha mãe, já jovem. Como é que foi a infância? É, bem, até, eu não diria receber mimos. Acho que é qualquer coisa como ter conhecido muito tarde o calor maternal. E às vezes, quando nós recebemos muito tarde, temos algumas dificuldades também do foro psicológico e do foro afetivo. Mas eu consegui ultrapassar muito bem, porque Deus foi benevolente para comigo. Deu-me uma família muito abençoada. E aquilo que eu não dei, ou aquilo que eu não recebi, hoje dou. E faço com muito carinho. Os meus filhos, os meus netos, que são a razão da minha existência, a razão da minha luta, a razão de estar horas e horas diante de um computador, de preferir o isolamento para deixar um testemunho de que a vida é luta e tudo o que nós amamos, apaixonamos, devemos fazê-lo com arte, com mestria e com dedicação. Isto tem um preço alto também. Claro, acredito que tenha, e eu vi pelo percurso todo da Isabel, não acredito que nenhuma daquelas faces escritas na sua apresentação tivessem sido de mão beijada ou dado. Teve que haver muito esforço para ter chegado até lá. E eu vou tentar ir a todos os pontinhos, todos os percursos. Vou começar pela... O que lhe levou a dar aulas na primária? Aos meninos, aos pequeninos? Eu tenho uma história de família, de professores. A família toda, quase toda do meu lado paterno, são professores. E o meu ascendente, familiar, que pertencia ao Cota, mais velho, era professor, era médico, era professor. E dava aulas, dava aulas, dava explicação no Marçal. Quem conhece, quem conheceu o saudoso Salvador Vicente Ferreira, sabe que ele era um grande mestre em termos de transmissão de conhecimentos. E todos que por lá passaram, acabaram por ser professores. E só para ter uma ideia, eu acho que eu tenho uns cinco primos a dar aulas na Ministra da Educação. A sério? Isso em relação... Já é de família. É, já é de família. E o meu tio era um bom professor. Eu, às vezes, passo pela rua e as pessoas comentam, quando ouvem o meu nome, dizem Eu fui aluna do senhor Salvador Vicente Ferreira. E para mim, é de uma profunda gratidão saber que passei por este trilho do Ministério da Educação, como professora. Aprendi muito, porque se aprende muito com as crianças. Aprende-se muito, é um mundo muito terno, muito puro, onde cada dia do processo de ensino-aprendizagem é um dia diferente. E é uma bênção. É, mas é mesmo, porque a maneira como a Isabel está a falar, até eu, de repente, imaginei-me no meio das crianças. Eu fui professora há muitos anos. E o que é que lhe fez desistir de ser professora? Olha, tive uma briga com o momento de ser da educação. E desistiu, largou? Sou muito rebelde, sim. Não quiseram me dar uma bolsa de estudo, eu queria estudar fora. E não me deram. E eu abandonei o ensino, porque eu precisava de aprender muito mais. Eu estava, na altura, depois tinha sido colocada no ensino especial. Para crianças especiais? Sim, sim. E eu estava com crianças com... Deficiência, motora, síndrome de Down? Sim, síndrome de Down. Eram quatro crianças. E eu achava que, naquela altura, era muito jovem e precisava de aprender. Mais. E naquela altura, havia bolsas de estudo para a Alemanha. E não me deram. Foram tão maus, perderam. Não tenho a oportunidade de dizer, foram muito maus. É, foram muito maus. Perderam a uma grande professora. Mas ainda bem porque ganhei uma grande escritura. Olha que eu fico vaidosa, hein? Entretanto, entra para a tropa também. Sim, mas foi antes. Antes, entra para a tropa. Antes, a professora entra para a tropa. Sim, foi antes. Quando é que uma mulher jovem decide em tropa-tropa? Olha, nós estávamos envolvidos naqueles ideais do Che Guevara. Luta pela libertação. Castro, sim. E então, o nosso passatempo era escutar os discursos de Agostinho Neto, assim, muito clandestinamente, Angola combatente. A consciência do sentido de liberdade não era como é hoje. E precisávamos mesmo de amadurecer. Então, a política, todos aqueles movimentos de libertação faziam com que o jovem entrasse para o movimento. Alguns iam para a OPA, outros para o Tempelá, outros para o ADP, portanto, os que eram bem para lá, os da Fenelá, lá iam para a Jura e não sei o quê. E eu me lembro, e com muita saudade, que nós éramos quatro irmãos. Naquela altura, eu já tinha conhecido a minha mãe. A minha irmã tinha uma irmã da Fenelá, tinha um irmão da Unita, tinha um irmão da Unita. Então, aí, mais rebelde ficou. Sim, eu fiquei. Fiquei, fiquei mesmo muito rebelde. Era tão bonito. Também, nessa fase, precisava-se de gente mesmo rebelde para podermos ter hoje o que Angola é. Devemos chegar a vocês. Então, depois da tropa, é professora. Diziste de ser professora porque chateou com o Ministério da Educação porque não deram uma bolsa à minha convidada. E decidi ser jurista, advogada. Tirar a licenciatura em advogacia. Foi cá? Sim, todo este processo era sempre partilhado com pessoas mais velhas, que eu tinha admiração, que eu tinha um carinho muito especial. Por exemplo, na educação, tinha meu tio. Para... Para a advogacia. Para a advogacia era o falecido Adolfo João Pedro. Eu gostava do posicionamento dele. Adolfo João Pedro e o saudoso Terêncio Campos. Eram as minhas referências de equidade, de justiça. Termina e teve algum tempo destacada na província da Huila. Sim, tive a exercer, fui a primeira mulher. A exercer a advogacia. Qual foi o seu primeiro, o caso que mais lhe lembra-se? Bem, lembro-me, naquela altura, a advogacia era... Geral. Era... Portanto, era orientada pelo Ministério da Justiça. Portanto, os advogados populares já estavam orientados, do ponto de vista da administração, pelo Ministério da Justiça. Então, os nossos honorários eram todos canalizados pelo Ministério da Justiça. O nosso salário vinha do Ministério da Justiça. E eu lembro-me de ter defendido uma senhora, era portuguesa na altura, porque ainda no Lubango havia pessoas que estavam nesta situação de serem portugueses, mas tinham escolhido continuar a viver em Angola. E quando eu ganhei a causa, ela foi me dar o documento do terreno e eu achei aquilo um absurdo, porque afinal ela disse, não, eu já estou muito velha, fica com os documentos todos. Naturalmente que eu nem tinha consciência do valor da terra naquela altura. E eu, muito delicadamente, porque também as minhas aspirações eram outras, não é? Eu tinha sido colocada no Lubango para trabalhar e para fazer um estágio. A minha intenção não era ficar no Lubango. E depois apaixonei-me pelaquela província linda, linda, linda. Eu não conheço, mas umas colegas dizem que é muito bonita. É uma província muito bonita, onde eu ganhei tudo. Quando diz que ganhou tudo, o que é tudo para a Isabel? Ganhei tudo, porque o tempo que eu lá estive, eu conheci o primeiro amor da minha vida, eu fiz um filho lá. Como é que se chama esse filho? Lianique. E que significa o meu presente de Deus, até o nome. Tem um significado. É, tem um significado e uma espécie de gratidão ao Lubango. Eu afetivamente considero-me de Lubango. Primeiro livro, Laços de Amor. Foi um livro, foi um romance ou foi um poema? Laços de Amor. Foi um, foram poemas. E agora que você me falou disso, eu estou a lembrar-me do Manel Dionísio, um poeta que já é falecido, não é? Mas os poetas não morrem. E ele me dizia, Isabel, tens que mudar esse teu estilo. É só amor, amor? Ele é que disse. É tudo muito repressivo, a tua poesia é muito depressiva. E eu, ok, tudo bem, mas... É profunda, concordo. É, porque daqui a bocado já vamos falar do leite do silêncio e é extremamente profundo. É vivido com intensidade, cada frase, cada, cada, cada... À medida que se vai se envolvendo o poema, nota-se que parece que até dá a sensação que a gente até viveu aquilo. Até o próprio leitor. Não, nem quero transportar isso para a própria escritora, mas até o próprio leitor fica com essa sensação. E não é agradável isso? Ai é, extremamente agradável. A gente imagina... O amor é isso. O amor é isso mesmo. É, o amor é isso. Eu penso que é isso, não é? E a gente imagina, estamos a ler e a gente imaginar estar inserida naquela frase, ou naquilo que acabamos de ler. Qual foi a sensação do primeiro livro? Olha, quando nós escrevemos por emoção e trazemos as reminiscências do passado, acredito que não temos ainda aquela consciência do valor da literatura. Assim, é tão grande... É muito emotivo ainda, no sentido de tirar para fora tudo aquilo que está guardado na nossa gaveta de memórias. Mas a partir do segundo livro houve uma transformação em mim. Houve uma diferença. Há qualquer coisa que já não é comum. Qual foi o nome do segundo livro? Caminhos Ledos. E sei que foi um sucesso, porque encheu a sala com mais de 200 pessoas para ouvirem a crítica ou o lançamento do... O lançamento. Quem é que a acompanhou nesse dia, Isabel? Portanto, a capa foi concebida pela Marcela Costa, que é uma grande artista também. E estavam as gingas a brindarem com a sua presença musical, com as suas vozes. Então havia uma mistura de três mulheres guerreiras, eu, a Rosa Roque e a Marcela, que estavam lá a dar-me apoio. E aquilo foi no Instituto Camões. O espaço era pequeno, toda a gente queria entrar. O espaço era muito pequeno, exatamente. A classe intelectual da província de Luana estava lá. Paulo Agudinho, Suzana Inglês, Maria do Carmo Medina. Quer dizer, estava uma mistura muito bonita, cantores, atores... Sim, 200 pessoas, Isabel. Tinha que estar mesmo... Professores da universidade... Tinha que estar mesmo, muitas, muitas, muitas pessoas. Nisso, há uma particularidade também da vida da Isabel, que eu adorei saber. É que, apesar de... Teve tempo de tanta coisa, até cantar. Eu amo a vida. Eu amo a vida. Até cantar. Inclusive até fez músicas também para grupos de... Eu continuo a fazer. Continua? Continuo. Eu continuo a escrever. Agora vão aparecer três letras minhas no projeto do DJ Zetoi. Eu continuo a escrever, continuo a representar. Não vai parar? Não. Parar é morrer. Concordo, claramente. Parar é morrer. E eu aproveito já aqui para fazer uma singela homenagem ao Mamuqueno, cantor que nós perdemos recentemente. Perdemos. Tinha 68 anos e continuava a acreditar na música e no talento que Deus lhe deu. Era uma alma. Ele vivia aquilo mesmo. Pois. Então eu também vivo com muito amor, com uma trajetória difícil, porque quem corre por gosto não se cansa, assim diz o ditado, mas é mentira. Isso é tudo muito onírico. Mas eu acredito. Acredito que um dia alguém poderá reconhecer o meu trabalho a nível das artes angolanas. E o reconhecimento é visto. E o reconhecimento é visto. que eu não tenho a mesma vocação dos poetas, tenho que ser sincera, mas fiquei tão, tão maravilhada que eu vou pedir para Isabel ler para mim simplesmente negra. Simplesmente negra, sou negra, trago a tornura na tex, na voz flui o bálsamo da minha fonte. Sou negra e sou senhora de plácidos desejos, trago alfema no dorso, guardo a dor, rendilhada no bolso, trago no peito a marca de sida no teu despeito, trago solta a saudade da alma angolana. Sou negra, sou senhora de lágrimas no olhar, senhora de mãos rubras, senhora de corpo firma, de andar de esguio, de remexer não vadio. Sou negra, sou senhora de mim mesma, sou palanca negra. Teimo em cultivar o amor no terreno árduo, e na dor amartiei sempre, até que fim da vida dartiei amor. Eu li o poema e imaginava as minhas quitandeiras na rua, que é assim mesmo como ela é. São para elas. São para elas, não são? Isto deve ser todo voltado para o feminino. Quando fez simplesmente negra, teve alguma base, foram para elas, mas foi em prol de alguma história que viveu a Isabel? Bem, eu aqui há tempos, no ano passado, eu fiz uma intervenção pública que defendia as mulheres, porque eu sentia mal em velas serem batidas, entre aspas, por agentes da polícia. E no dia seguinte, ao contrário, que nem sempre, não é, mas não temos aquela cultura do elogio. Sim. E quando eu saí à rua, as quitandeiras puseram-me no meio e disseram, é assim mesmo, tem que elogiar, tem que falar, e eu disse, mas essas mulheres estão meio para o tempo na rua. Como é que elas ouviram aquilo? E eu, meu Deus, olha o que é que eu fui a nosar. Estão atentas. Estão atentas. E não há dia nenhum que quando eu não estou diante de uma zungueira, sem o sentido pejorativo, que elas não me abordam e não questionam, uma delas, em tempos, disse, é escritora na peça. Olhou para você e reconheceu e disse, não, mas eu também sou zungueira como tu, elas ficaram assim a olhar, zungueira está a gozar conosco, eu disse, sim, sou zungueira literária, porque quando eu vou, eu levo o meu livro e vendo como vocês fazem. Oh, que bonito. E por causa, agora apanhando um bocadinho o que acabou de dizer, uma das críticas que eu li quando estive a fazer a pesquisa sobre a Isabel, foi que um dos jornalistas dizia que é uma escritura para o povo e pela luta pela igualdade do ser humano. Sim, eu tenho um compromisso com o lado social, eu sou uma agente cultural, sou uma ativista cultural, eu vivo no meio urbano, onde o povo vive, eu ando de candongueiro, eu ouço a voz do povo e personifico. Todos os meus personagens são com base no meu locus, na minha vivência, e a minha vivência é o que? O povo. Eu não faço parte da classe da nobreza, então, como tal, é natural e até legítimo que eu fale das marcas das vivências do povo. Do dia-a-dia? Do dia-a-dia. E continuo a dizer assim, tal como Agostinho Neto dizia, eu vivo nos bairros escuros do mundo, sem luz, sem água. Estou sem palavras. Eu vou falar rápido desse livro, que é o Contos para Crianças. Contos? Em casa, não sei, não tive o cuidado de ver quantos contos tenho de livro, quantos contos tem. São quatro contos. Eu fiquei encantada com a história da Rói, eu partilhei isso consigo, inclusive falei-lhe da história toda, eu aqui agora não tenho tempo, mas eu gostava imenso que os papás e as mamães lá em casa conseguissem dirigir-se a uma livraria e poder comprar efetivamente esse, porque está muito bem feito. E a mensagem que passa com aquela relação avó e netos é de uma estria muito, muito, muito grande e devo-lhe dar os parabéns por causa disso, Isabel. Obrigada. Obrigada. Como estamos naquela reta final do Fair Play, vou lançar-lhe três palavras e a cada palavra eu quero que me diga rapidamente o que sente. Willa. Oh, meu tálamo de amor. Dança. Minhas recordações, juvenis, de sair do Teatro Avenida até ao São Paulo a pé com a Miriam, que é a irmã da Primeira Dama da República, o Seita, andávamos a pé, imagina, e com aquela força de quem sabe o que quer. O que quer. E dança-lhe a espírito. Sou uma sobrevivente do Conselho Nacional da Cultura, destas meninas todas que hoje são mães, advogadas, rainhas dos seus lajes, mas há uma pessoa que pode falar deste tempo, sou eu. E por fim, mulher. São as nossas colheres de pau, recheadas de ouro e diamante, que em qualquer lado, elas são guerreiras, primeiras damas, amorosas, rebeldes, tudo na medida certa. Isabel, muito obrigada. Foi um prazer enorme tê-la aqui. Valeu a pena a espera toda que eu tive para recebê-la aqui no Fair Play. Obrigada, obrigada, Kenia. Obrigada ao Fair Play. Vocês são todos muito simpáticos. Espero que tenha conseguido os objetivos do programa, não é? Todos. E vai sentir isso lá em casa. Vai sentir, acredito. Deixa-me só despedir e já voltamos a conversar. Para a cartela espectadora, agradeço mais uma vez a sua preferência e a sua companhia. Caso queira rever esta entrevista, vá ao site www.tvzimbo.com. Desejo-lhe uma ótima semana de trabalho. Boa noite. 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 Fair Play Patrocinado por Faz o teu caminho Com Johnny Walker